José Inocêncio visita pai da Aurora no hospital. O José Inocêncio se surpreenderá quando a Aurora conta sobre o seu pai para ele. A Aurora diz, o meu pai está internado no hospital José Inocêncio. Você viu eu saindo? Ficou preocupado? Eu tive que mentir e você agora está me questionando. Então eu estou contando a verdade. José Inocêncio diz, ele está em um hospital aqui perto? A Aurora diz, sim José Inocêncio. Aqui ele está nesse hospital, o Hospital Santa Isabel do Monte. José Inocêncio diz, eu posso ir visitar o seu pai? É claro, com a sua permissão. Não que eu esteja duvidando de você, Aurora. Mas eu quero conhecer o seu pai. A Aurora diz, acho uma boa você ir visitar ele. Eu te levo, sem problema nenhum. Eu só vou tomar um banho e a gente vai. O pai José Inocêncio diz, está certo, eu sinto muito pela saúde do seu pai. Ele tem o que mesmo? A Aurora diz, ele descobriu uma doença. Eu, pai, estou com muito medo. Mas eu acredito em Deus e nos orixás e sei que ele vai ficar bem. José Inocêncio diz, eu também acredito. Acredito que ele vai ficar bem. José Inocêncio mais tarde vai até lá e diz, o senhor é seu José, não é? José diz, sim. Eu sou José. Quem é você? José Inocêncio se apresenta. Eu sou o namorado da sua filha, Aurora. Eu o amo. Eu só queria te conhecer mesmo e dizer, o que o senhor precisar, pode contar comigo. José diz, obrigado, rapaz. Cuida bem da minha filha, porque eu acho que eu vou morrer. Nesse momento, os aparelhos param de funcionar e José morre. José Inocêncio fica desesperado. Eu sou o namorado da sua filha, porque eu sou o namorado da minha filha. Você sabe que eu não vou morrer. Um momento, o senhor é o namorado da sua filha. Eu sou o namorado da minha filha, porque eu sei que o senhor não é que as filha. Obrigado.